Eu vou te revelar que você tem uma máquina de fazer dinheiro na sua mão e não faz. E eu preparei um conteúdo para você assistir pelo celular um curso que vai te ensinar tudo sobre compra e venda de grãos. Meu nome é Ben Uruilha, eu sou especialista em compra e venda de milho e soja. E dentro desse curso eu vou te ensinar o seu 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser um ano de muita prosperidade. Diferente de todos os outros cursos, você vai ter um acesso particular do meu WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. Então durante o curso você vai ter um suporte maravilhoso onde vai facilitar você fechar os seus primeiros negócios e conquistar a sua liberdade financeira. E lá também vai ter um grupo de networking, é o que a galera mais ama, é contatos do Brasil inteiro. Você vai ter um ebook especial para você analisar todos os nossos conteúdos de estratégia. Você vai ter acesso aos melhores momentos das aulas de todas as nossas mentorias. Você vai ter o nosso certificado de que você foi um aluno nota mil. E para você não se perder nesse caminho todo, eu vou te mandar o modelo que eu uso de contrato aí para a sua empresa. Então bora marcar o ano de 2024 como um ano de grande prosperidade e mudança na sua vida. Então bora marcar o ano de 2024 como um ano de 2024 como um ano de 2025.